A comunidade da Capela Santa Terezinha está preparando 600 kg de buchada para venda. Cada pote de 1 kg custa 40 reais. Nesta sexta-feira, a retirada iniciou às 11 horas da manhã e segue até 8 horas da noite. E no sábado, inicia às 10 horas da manhã e segue até o meio-dia, sem a necessidade de compra de ingresso antecipado. A gente está com a expectativa de que não sobre nada para o sábado, pela procura, pela demanda de pessoas perguntando. Nós estamos programados para vender na sexta e no sábado, mas a expectativa é que na sexta a gente já encerre todas as vendas. Tradicionalmente, a buchada é preparada na véspera do Dia das Mães. Véspera do Dia das Mães, frio chegando, se você quer dar um bom presente para a mãe, faz um jantar caprichado, uma buchada, mondongo, dobradinha, como alguns são acostumados a chamar, com alguns acompanhamentos e um bom vinho, com certeza cai muito bem. Doze voluntários, incluindo a dona Neus, estão preparando a buchada para ajudar na reforma da capela. É a primeira vez que a dona Neus participa da ação. Nós somos pessoal do próprio bairro, que a gente trabalha ajudando o que é necessário na capela. E essa vez a gente está precisando muito, que nos ajudem, que venham a prestigiar, comprar a nossa buchada, que nós vamos fazer a reforma da capela. Obrigado. Obrigado.